Daqui a pouquinho, pede o seu alô aí, interaja conosco, compartilhe a nossa live aí, o nosso vídeo sendo transmitido pelo Facebook e pelo Youtuber, então compartilha aí, comenta, dá a sua opinião, o que é que você acha? É correto postear? Não é correto? Comenta aí que nós estaremos aqui interagindo junto com você e você conosco a sua participação é muito valiosa para nós, tá bom? Muito valiosa para nós Convida aí os seus amigos, os seus familiares para estar assistindo aí, ao vivo Estamos aqui ao vivo, direto do estúdio da TV Web Sapé Esse é o programa Agora na Web Então chama aí os seus amigos, colegas, familiares Convida aí, envia o link do nosso vídeo aí, pelo Facebook, pelo Youtube, para que eles possam assistir ao clipe que será exibido daqui a pouquinho e também a matéria Nós fomos para a rua saber qual é a opinião do povo sapiense A respeito da posse de arma que o nosso presidente, que foi eleito, né? Jair Messias Bolsonaro, nesta última terça-feira Nesta última terça-feira, assinou, né? Abraçaram o nosso amigo Aguinaldo Ele aí, ele é totalmente contra Ele aqui está dando a sua opinião Então, ele aí está dando a sua opinião Você que está nos assistindo Dê a sua opinião Interaja conosco Qual é a sua opinião? Você é a favor? Você é contra? Fala aí, interaja conosco E nós teremos prazer Será uma honra aqui falar Qual é a sua opinião Tá certo? Neste momento Você que estava esperando pela matéria Neste momento Eu recebo as informações aqui do meu diretor De que a matéria será exibida agora Então, você que está aí Ansioso, curioso Querendo saber qual é a opinião do povo Do povo sapiense A respeito da posse de arma no Brasil Então, você A partir de agora Na tela da TV Web Será exibida a matéria Sobre a posse de arma no Brasil É a opinião do povo Do presidente Jair Messias Bolsonaro Olá, amigos da TV Web Sapé e do programa Agora na Web Estamos aqui para fazer uma enquete Para saber a opinião do povo Sobre o decreto Que o presidente Jair Messias Bolsonaro Assinou no decreto de número 5.123 De 1º de julho de 2004 Que regularmente a lei de número 10.826 De 22 de dezembro de 2003 Que dispõe sobre registro Posse e comercialização De armas de fogo e de munição Sobre o sistema nacional de armas E nós estamos aqui com Cassiano E nós queremos saber Qual é a opinião dele A respeito da posse de arma Que na última terça-feira Dia 15 Foi assinada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro Para você O que é que você tem a dizer a respeito? Eu sou a favor Agora porque também o assunto Gera muitas dúvidas Porque tem as vantagens e as desvantagens Mas sou a favor Ela tem a questão das dúvidas Por causa das vantagens e desvantagens Certo, quer dizer que o senhor ainda Fica com um pé na frente e um pé atrás Mesmo assim apoiando É porque muita gente no Brasil Ainda não está tão capacitada assim Não tem estrutura para ter uma arma em casa Isso pode facilitar também A ação do criminoso E também você Tem a vantagem de você estar armado em casa Mas também tem a desvantagem Pode até Não sabendo usar Pode facilitar para o criminoso Estamos aqui com o Zezinho Qual a sua opinião sobre a posse de arma no Brasil? Só a favor Só a favor Porque todos os donos de casa trabalhadores Têm o direito de usar a sua arma em casa E a gente usa mais Para a segurança da gente Principalmente a família Às vezes a gente sai de casa Um cheio de carro bonito Que quer roubar a gente E a gente tem que se defender Não pode também Continuar do jeito que está Cada cara vive a sua vida Cada cara tem o direito de viver E a gente E a gente podendo Invitar é melhor Estamos aqui com o professor Rangel Nós queremos saber a opinião dele Sobre a posse de arma no Brasil Bom Na minha opinião Eu sou de acordo Porque o estado em si Só foi criminoso Quando desarmou o cidadão E não teve a mínima condição De desarmar o bandido Então por conta disso Eu sou a favor Ao cidadão Estamos aqui com o Joelso Joelso Você é contra ou a favor Da posse de arma no Brasil? Eu sou a favor Nós brasileiros Também temos o direito A igualdade A gente com certeza Tem o direito De ter uma arma em casa Eu sou a favor Olha aí gente Você viu aí A opinião de cada um A respeito da Posse de arma No Brasil No nosso país Então cada uma pessoa Tem um pensamento Diferente do outro Então aí você vê Cada pessoa Diz se é contra Ou se é a favor E dá a sua opinião O porquê O porquê que ele é Se ele concorda Ou não Tá certo? Então qual é a sua opinião? Interaja conosco Pelo Facebook Ainda teve Acessa aí a TV Web Sapé Interaja conosco aí E comenta aí Sobre o que você acha Qual é a sua opinião Sobre este assunto aí Que está sendo Tão debatido aí No nosso dia a dia Por onde andamos E passamos aí Queremos agradecer A todos que estão Nos assistindo Obrigado pela audiência Então você aí Chama seus familiares Seus amigos Aí curta aí O nosso vídeo Compartilha aí Comenta É uma honra Para nós Cada pessoa Que comenta aí Pede alô Que nós mandamos Alô aqui para você Tá bom? Então queremos ver aqui Você interagindo Junto conosco Também Também ao vivo Pelo youtuber Lá no youtuber Também TV Web Sapé TV Web Sapé E este é o programa Agora Na web Agora na web Então você aí Não perca tempo Vá lá Assista Confira lá Tá certo? E com certeza Será uma honra Para nós Também Agora Muito esperado Muito esperado O clipe Da cantora Tainá Aqui de Sapé É um talento Né? E você com certeza Vai ficar emocionado Acompanhe a partir de agora Na telinha Da TV Web Sapé Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés Onde os meus pés Podem falhar E ali te encontro Descansarei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu E tu és meu Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em ti descansarei Pois eu sou teu e tu és meu Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em ti descansarei Pois eu sou teu e tu és meu Eu sou teu e tu és meu É isso aí Você acompanhou o clipe da nossa amiga Tainá Tá certo? É uma jovem muito carismática Que ano passado estudou comigo E eu conheci de perto É uma pessoa que realmente dá gosto de a gente conhecer Aqui muita gente aqui pedindo alô Aqui quero mandar um alô aqui pra Amanda Amanda Patrícia E Joana Dark Lá do sítio Moreno Lá do sítio Fazenda Moreno Pedindo um alô Tá mandado Também a professora Vera Lá na usina Santa Helena A professora Vera E a professora Luciene Justino As duas são irmãs aí Do nosso amigo Que ainda há pouco eu falei Nosso amigo Almi Justino Então Em geral Eu quero mandar Um abraço aí pra Toda a galera aí Da usina Santa Helena Todos que estão acompanhando aí O sítio Fazenda Moreno Aí o pessoal muito pedindo Alô Então um abraço a todo mundo aí É uma honra ter você nos assistindo Nesta hora Neste momento Nesse instante Né Então aí Lá em Renascença também Aí ó É Nosso amigo Samuel Samuel Marcelino aí Junto com a família Está nos assistindo Nesse momento Lá em Renascença No Youtube também aí O pessoal O pessoal no Youtube aí É O presbítero Almi Né Tá assistindo aí Obrigado pela audiência Presbítero Almi Aí Né É Ele disse que está na audiência Na usina Santa Helena Né Aí É um amigo Realmente E também Nada É um hino Que nos emociona Vai direto na nossa alma Muito lindo Né Nos traz uma paz Realmente muito incrível Então obrigado aí Continua aí Né Conosco aí Interagindo Compartilha Tá certo E assim você Você estará levando Este programa Há mais pessoas aí É Em todo lugar Em qualquer cantinho Que estiver Aí Não só em Sapé Mas em toda Paraíba Em todo o Brasil Então Aí José Ricardo José Ricardo Pergunta assim Quais os dias Que a web Funciona Ao vivo Todas As 19 horas Todos os dias As 19 horas Da noite Respondendo aí A pergunta do nosso Amigo José Ricardo Né Ele queria saber Né Quais os dias Que a TV web Funciona Ao vivo E nós estamos Respondendo a ele Que é As 19 horas Todo Toda noite Toda noite As 19 horas De segunda A sexta Tudo isso Para levar você Aí Muita coisa legal Muita coisa boa Tá bom Então você Sempre esteja Ligadinho Conosco aí Este é o programa Que eu Estarei aqui Apresentando É o programa Agora na web Com Maurício Santos Tá bom Então você aí Já fica ligadinho Todos os dias Aí já Chama aí Pessoal Senta aí Né É Prepara aquela Pipoquinha legal E vai aí Comendo Interagindo Junto conosco José Ricardo Ele nos dá Os parabéns Ele diz Parabéns Para vocês Mesmo de longe Tenho Curtido Muito Então nós Queremos agradecer De coração Muito obrigado Mesmo de coração Ao nosso amigo José Ricardo Que nos dá Os parabéns E ele diz Que mesmo de longe Tem curtido muito Então muito obrigado Nós agradecemos Muito pelo seu carinho É uma honra E agradecemos Mesmo Realmente de coração Pela Audiência De vocês Aí de todos Em todo lugar Que está nos assistindo Também mandar um alô Aí para a minha família Assistindo lá No Sítio Moreno Também Aí né Minha mãe Francisca Minha irmã Maria Meu cunhado Tota Em geral Aí enfim Toda a minha família Que está aí Me assistindo E também lá em Cruz Do Espírito Santo Minha prima Célia Aí junto com toda a família Nos assistindo Obrigado Pelo carinho De vocês É Obrigado pelo carinho De cada um Que está Aí interagindo Assistindo pelo Facebook Pelo Youtube Então É Realmente uma honra Para nós Gente nós estamos Chegando ao final Do nosso Programa de hoje Queremos desde já Mais uma vez É agradecer Pela audiência De todos Por você que interagiu Aqueles também Que participaram Da nossa matéria Né Nas ruas hoje Então muito obrigado Mesmo Que O grande arquiteto Continue abençoando A vida de vocês E eu espero vocês No próximo Programa Um abraço Forte E que Deus Abençoe a cada um De vocês Forte abraço E até a próxima TV Web U N Office Fale Até a próxima E aí E aí